A cantora Simone chorou ao falar sobre o tratamento de quimioterapia que passa para tratar de um câncer de intestino, descoberto em agosto. A entrevista vai ao ar neste domingo 23, dentro do Domingo Espetacular, programa da Record. A ex-Balão Maggio comentou que teve o cabelo raspado pelo filho mais velho, Rayan Benelli, fruto da relação da artista com o Afro-X. Ela relatou que foi um momento de muita emoção. Aí ele tirou, chorou e eu chorei. Disse ela que detalhou outros momentos difíceis. Para Simone o mais difícil é considerar seguir tudo o que os médicos mandaram. A artista admitiu que não quer sair da cama em alguns momentos, mas que tem força para concluir o tratamento. Hoje eu não choro mais, não choro, mas tem dias que eu não estou a fim de levantar. Por exemplo, tem dias que eu não saio da cama, assumiu ela. Roberto Cabrini também mostrará como a família e os fãs da cantora estão lhe ajudando a passar por essa fase. Simone foi diagnosticada com um câncer no intestino após realizar exames de rotina em agosto. O especialista disse que ela passará por quimioterapia e radioterapia durante todo o tempo e que ela tem boas chances de se curar ao seguir tudo o que foi recomendado. Atualmente, seu tumor já está 50% menor. Vale mencionar que no programa que irá ao ar no próximo domingo 23, os telespectadores poderão acompanhar como está sendo para a família de Simone o dia a dia após o diagnóstico da doença.